E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele estava falando sobre como viver e praticar as obras de justiça, as obras espirituais. Começa falando, como eu disse aqui, que tem que ser... O fruto do amor é que tem que estar presente em tudo isso. Tudo o que fazemos tem que vir desse fruto, amor. E ele tem que proceder de um coração puro, de uma consciência sem ofensa, de uma fé não fingida. É o que foi explicado mais adiante. O Senhor Jesus deu essa lição aqui, e mais adiante o apóstolo Paulo nos explica isso. E então ele entra na questão da oração. Olha, eu falei para vocês, não façam como aqueles que estão errando na religiosidade estão fazendo, mas façam realmente de forma verdadeira, sincera, num relacionamento correto com Deus, um relacionamento bíblico com Deus, um relacionamento com Deus na verdade, submetido a todo o conselho das Escrituras, toda a vontade de Deus conhecida pelas Escrituras.